Sobrando a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Hoje morrendo a nossa morte, carizemos sua vida, nos coros de grande salvação. Hoje morrendo a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Hoje morrendo a nossa morte, carizemos sua vida, nos coros de grande salvação. Hoje morrendo a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Hoje morrendo a nossa morte, carizemos sua vida, nos coros de grande salvação. Hoje morrendo a nossa vida, carizemos sua vida, nos coros de grande salvação. Hoje morrendo a nossa vida, carizemos sua vida, nos coros de grande salvação. Hoje morrendo a nossa vida, carizemos sua vida, carizemos sua vida, nos coros de grande salvação. Voltando ao vosso rei, o Senhor, o Pai, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Voltando ao vosso rei, o Senhor, 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 o Senhor Louvá, Deus é Senhor, nós, ão amareceram! Amareceram, amareceram! Amareceram! Obrigado.